O Repique da Viola No Repique da Viola Que cê vê o violeiro bom No Repique da Viola A disparada ganhou A poesia sertaneja O sertão todos cantou No balanço do catira Conquistei o meu amor Ai, ai, ai No Repique da Viola Que conhece o cantador No Repique da Viola No Repique da Viola Quem canta seu mal espanta É na cantiga do galo Que a caboclinha levanta Passarinho cantador O trinado é na garganta Ai, ai, ai No Repique da Viola É que o sertanejo canta No Repique da Viola No Repique da Viola Eu dançava com você Ficou tudo no passado Meu sertão no pé de pé Relembrando com saudade O catira amanhecer Ai, ai, ai No Repique da Viola Vou chorando sem querer Eu e viola No Repique da Viola No Repique da Viola